No vídeo passado eu fiz aqui a minha opinião, eu te mostrei como você pode usar isso aqui, mas hoje eu vou fazer o teste prático, eu vou levar ele na minha bicicleta e vou fazer algumas filmagens com ele e você vê qual é o melhor uso. Eu tenho até algumas ideias que eu acho que eu posso adaptar isso aqui na minha bicicleta. Vem comigo! Essa é a nossa primeira filmagem, o telefone celular está no meu pescoço, ele está com um ângulo agora, eu vou virar ele totalmente reto no meu pescoço, então agora o telefone celular estaria reto e ele está com suporte no meu pescoço. Então eu vou andar um pouco com a bike, isso aqui é um iPhone 15, ele está gravando em 4K e ele está gravando em 60 frames per second, ou 60, seria 60 frames, né? Então seria algo desse tipo e ele está gravando, eu não sei como é que vai ficar a resolução direito porque a gente não tem como ver muito bem, a não ser imaginar que esteja legal, porque eu dei zoom totalmente baixo, então tem que estar uma resolução, vamos dizer assim, um pouco legal para que você veja. Não estou usando fone de ouvido, eu estou simplesmente com o fone aqui do celular, eu não trouxe fone de ouvido para fazer este teste, então eu vou andar um pouquinho com a bike até ali no meio e então a gente vai voltar e fazer o teste, quer dizer, voltar não, a gente vai continuar andando e fazer o teste com ele em outro lugar, então não sei se você consegue ver, mas aqui na minha bicicleta eu tenho um suporte que é para o meu celular, no caso se eu não estiver gravando, eu geralmente deixo aqui no meu celular aqui e eu tenho um suporte aqui também da GoPro, do lado não sei se você vê. Tchau, tchau. Teste, como eu falei para você, eu tenho um suporte aqui, eu tenho a buzininha e o suporte da GoPro, o próximo teste seria aqui, então ele já está gravando, eu vou colocar o meu celular aqui e vou ajustar um pouquinho para que ele fique bem firme nesta posição, ele está na frente do guidão e agora sim eu posso ver um pouquinho mais como está a imagem, então eu vou deixar um pouquinho a imagem um pouco baixa e aqui seria ele na frente do guidão da minha bicicleta. então ele está firme, ele está dando uma volta no guidão da bicicleta, a filmagem passada, infelizmente eu falhei ali, ele está na forma cinema, então o primeiro vídeo que você viu anterior a este, ele estava na forma cinema, como eu falei para você, vai acontecer porque você não tem como ver a tela, então neste caso aqui eu tenho como parar a bicicleta e dar uma olhadinha na tela para ver como está a tela, se a tela está boa, se a tela está ruim. Tchau, 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 tchau. Então, agora eu coloquei ele totalmente enrolado aqui, você está vendo aí, e agora ele vai ficar aqui mais uma vez com a câmera, agora eu posso ajustar, pronto, e aí a gente vai dar um rolezinho de novo, eu vou puxar um pouquinho mais para ele ficar um pouquinho mais reto, mas ele fica aí desta forma. Então, existe mil e uma funções, você pode colocar ele de maneiras diferentes, de maneira, vamos dizer assim, em outros lugares, se eu quiser colocar ele atrás da bike, pode ser também, a gente pode fazer este teste, vai ser o último teste que a gente vai fazer, eu vou colocar ele aqui, eu vou parar aqui nesta esquininha, e vou colocar ele atrás do meu assento, vou parar aqui do lado deste sarno azul. Então, a gente já viu aí, três lugares que você pode colocar ele, eu acho que existe mil e uma, mil e um lugares que você pode colocar ele, você viu que ele está totalmente amarrado aqui, não, não cairia, não acho que cairia, porque ele está por dentro até. Agora, a última, eu vou colocar aqui atrás na bike, eu vou colocar ele preso aqui, parado aqui, e você vê um pouco atrás como fica. Todas as as imagens são feitas em 4K, com o mesmo celular, então seria algo deste tipo aqui, que você pode colocar ele atrás, e infelizmente, eu mudei aqui o trajeto deste, então eu tenho que mudar ele, porque caso eu coloque o celular, eu não acho que o celular vai caber aqui, assim, ele não cabe. Então, o seu celular não tem espaço para encaixar aqui. Se eu colocar o celular deste lado, ele vai gravar com a câmera que está, que eu estou vendo, então não é negócio a gente. Então, deixa eu mudar isto aqui, tenha isto em mente, eu vou ter que virar ele para que eu possa gravar com a câmera. O celular, então, agora, fixado, está filmando aí, estou filmando ele, vou colocar o celular lá, veja bem, um pouco arriscado aqui, eu não diria, vamos fazer muitas... Ah, não vai com um percurso muito grande, mas está aqui o celular. É só colocar ele aqui, então ele está fixo aí. E aí 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 Bom, acho que deu para você pegar a manha, você tem mil e uma maneiras de colocar aqui o suportezinho na sua bike. Então, esta aqui é mais uma delas, você podia colocar lá embaixo, entre os aros, não sei, mil e uma maneiras aí de você colocar na sua bike, certo? Espero que você tenha gostado, eu fico por aqui, muito bacana, gostei, gostei muito desse negócio aqui, dá para fazer uns negócios diferentes. Vambora? Vamos embora? Obrigado.